O Demolidor é com certeza um dos melhores personagens dos quadrinhos e definitivamente um dos meus preferidos. Muitas dessas histórias estão configuradas entre os maiores clássicos da Marvel, onde nós acompanhamos Matt Murdock, o Homem Sem Medo, passar por todos os tipos de dificuldades e provações, tornando-o muito mais humano e, portanto, mais fácil para que nós, leitores, nos identifiquemos com ele. Mas não existe nenhuma história do Homem Sem Medo que seja mais poderosa e imersiva, tanto emocional quanto espiritualmente, do que Demolidor, A Queda de Murdock, escrita por Frank Miller e desenhada por David Mazzucchelli. Totalizando sete edições, a história vai da edição 227 até a 233 de Demolidor e foi escrita em 1986. No início de A Queda de Murdock, o Matt já está quase no seu limite, tanto por questões pessoais quanto por questões profissionais. Enquanto isso, no México, a sua ex-namorada, Karen Page, que havia deixado Nova York na esperança de se tornar uma estrela de cinema, acaba se tornando uma viciada em heroína e, no fundo do poço, acaba vendendo a informação de que Matt Murdock é o Demolidor. Essa informação eventualmente chega a Wilson Fisk, o rei do crime, que decide destruir de vez a vida de Matt de forma sistemática. Não pelo Demolidor representar uma grande ameaça, mas sim por ele ser o único homem bom que ele já conheceu. Fato esse que o irrita profundamente. Com o conhecimento da identidade secreta do Demolidor e uma quantidade aparentemente infinita de poder em Nova York, o rei do crime consegue tirar todo o dinheiro do Matt, bloquear suas contas, fazê-lo perder sua licença de advogado, humilhá-lo publicamente, afastá-lo de seus amigos e até explodir o seu apartamento. Sem nada, o Murdock começa a passar por um colapso nervoso que não só ameaça sua sanidade, como também lentamente o leva ao fundo do poço. Inclusive, esse é meio que o tema da história e não só para o Demolidor, mas todos os personagens principais passam pelos seus infernos pessoais, indo por uma jornada de morte espiritual, renascimento, redenção e finalmente perdão. Os personagens de Frank Miller, que geralmente são caricatos e exagerados, mesmo nas suas histórias mais sombrias, aqui são completamente humanos, em um mundo que equilibra a fé e o desespero de forma fenomenal. É importante destacar que a iconografia católica possui um papel de destaque na história, mas as reflexões sobre cura, perdão e esperança podem ressoar para qualquer pessoa, independente da sua religião. E a arte do Mazzucchelli é um espetáculo à parte, com uma caracterização que torna os personagens frágeis e os ambientes angustiantes, conseguindo sincronizar perfeitamente as ilustrações com a narração de Miller, sendo para mim uma das melhores artes que eu já vi em um quadrinho. Como eu disse antes, cada capítulo está imerso no simbolismo cristão. Isso pode ser observado até mesmo nos títulos das primeiras edições. Apocalipse, Purgatório, Pária, Renascido e Salvo. As três primeiras imagens dos capítulos, inclusive, mostram o Mett se encolhendo até chegar na posição fetal. A quarta imagem mostra ele deitado, recriando a pose da crucificação. E finalmente, na quinta imagem, ele é visto de pé, representando a sua ascensão após a sua morte espiritual. Na história, a morte espiritual ocorre quando, após um confronto direto com o Rei do Crime, o Mett é brutalmente espancado e deixado para morrer no fundo de um rio, escapando por pouco. Depois disso, ele passa a vagar pelas ruas de Nova York, quebrado em todos os sentidos possíveis e, para piorar, é atropelado, roubado e esfaqueado, refletindo as diversas quedas de Cristo carregando a cruz e a sua jornada até o Calvário. Obviamente, a sua jornada termina, assim como a de Cristo, com o Mett nos braços de uma freira, que eventualmente se revela como sua mãe, fazendo o paralelo entre as duas situações, onde uma mãe desesperada segura o seu filho à beira da morte. Enquanto o Mett passava pelo inferno, a Karen viaja do México para Nova York, desesperada por estar sendo perseguida por um assassino. No seu caminho, ela mente, rouba, se prostitui e tudo para chegar até o Mett, com quem ela busca salvação e perdão. E enquanto isso ocorre, o repórter Ben Urick também rejeita o medo e enfrenta o rei do crime, que começa a ameaçá-lo. Mesmo após o renascimento espiritual e físico do Mett, ele ainda se mantém nas sombras, atuando apenas quando estritamente necessário, como por exemplo, quando ele salva a vida da esposa de Urick. Conforme as histórias vão se entrelaçando, as ameaças começam a voltar para o Mett, que tem que lidar com um gangster que trouxe a Karen para os Estados Unidos, um psicopata que adotou o manto de demolidor, e outros gangsters que estão atrás de Urick, que foram mandados pelo rei do crime. É nesse momento que nós temos a cena que talvez seja a mais bonita dos quadrinhos, onde Karen, que está ouvindo tiros e está desesperada achando que vai morrer, pega uma seringa cheia de heroína e, em busca de uma última dose antes de morrer, começa a chorar e reza para que um dia o Mett possa perdoá-la por tudo. Sem saber que naquele momento, o homem sem medo chegava triunfante, tendo conseguido abater todos os seus inimigos. É então que ocorre esse painel silencioso que cobre uma página inteira. Aqui é necessário que a gente entenda que o Mett não só salvou a vida da Karen, como também a perdoou incondicionalmente pelo que ela fez. Enquanto isso, a Karen retribui o abraço, mostrando que seus pecados foram finalmente limpos. É aqui que a arte brilha, mostrando em seu rosto ao mesmo tempo expressões de tristeza e desespero, mas também de alegria e realização, enquanto ela agarra o homem que ama e parece que jamais irá soltá-lo. Essa cena mostra que o perdão tem o poder de limpar qualquer que seja o pecado, um ensinamento que geralmente não é passado nos quadrinhos, onde histórias sobre vingança são escritas aos montes. Por isso que a queda de Murdoch é tão diferente das outras histórias. Aqui o objetivo não é derrotar o rei do crime, ou então buscar justiça pelas coisas que ele fez o Murdoch passar, mas sim sobre se manter firme, não importa o quão baixo você tenha caído na vida. Embora o arco principal de A Queda de Murdoch seja concluído na edição 231, a narrativa continua nos próximos dois capítulos, intitulados respectivamente de Deus e Pátria e Armageddon, que servem pra amarrar algumas pontas soltas e colocar um conflito de maior escala. Com todas as outras opções pra destruir o Murdoch tendo falhado, o rei do crime contrata um mercenário chamado Nuke, que é um flodado psicótico que é levado a crer que ele deve matar o demolidor pra salvar os Estados Unidos. Ele é jogado no centro da cozinha do inferno e começa a destruir tudo, criando um verdadeiro ambiente de guerra e obrigando o Matt a sair das sombras. É então que, emergindo do fogo, ressurge o demolidor, que mesmo lutando com alguém muito mais forte que ele, é capaz de conseguir vantagem na luta. Mesmo após a resolução do conflito, a história ainda não termina e ainda possui muitas reviravoltas e até os Vingadores aparecem. Então, se você ainda não leu, pode ler tranquilo. A Queda de Murdoch é uma história sobre a resiliência do espírito humano, sobre a capacidade de se levantar após a queda mais profunda e sobre encontrar a redenção. É uma história sobre a força do perdão e do amor, que pode transformar vidas e trazer esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Ao terminar a história, tudo que você consegue pensar é que se o Matt Murdoch conseguiu passar por tudo aquilo, você também consegue. E por mais difícil que seja o caminho, sempre vai ter uma luz no fim do túnel, que vai nos convidar a renascer.